Fala aí pessoal, beleza? Tudo certinho aqui quem fala é o WJP E aí, tudo beleza com vocês? Tudo certinho? Se inscreva no canal, compartilha, deixa um joinha Já deixa um comentário pra nós aí no vídeo aí, beleza? Vou tá falando um pouquinho dessa máquina aqui, pessoal, eu gravei um vídeo aí pra vocês Quando eu levei essa máquina pra tá fazendo manutenção Então, fez um mês já que eu levei essa máquina pra tá fazendo manutenção E o técnico aqui enrolou bastante, deu uma dor de cabeça danada, vou falar pra vocês, viu? Enrolou bastante, o problema é esse, é pessoa que mexe nessa máquina aqui E como na minha cidade aqui tinha um senhor que mexeu com essa máquina, ele aposentou Aí ele não queria mais trabalhar com essa máquina Até tem uma outra máquina minha, é a mesma dessa aqui da Alps E que eu trabalho hoje no trailer, né? Que eu tenho um trailer lá e trabalho com ela lá Vocês já cansaram de ver no vídeo aí Então, o que aconteceu? Essa máquina aqui, eu peguei ela lá em São Paulo Né? Eu vim na internet, no grupo de Facebook, entrei em contato com o cara A máquina tava funcionando certinho Ele fez o vídeo pra mim, a máquina funcionando Né? Tirou sorvete ali na hora pra mim ver E realmente, a máquina tava em perfeito estado, fazendo sorvete top mesmo Sorvete bem firminho Aí eu falei aí pra ele, né? Falei quanto que ele queria Ele falou o valor Aí tinha o frete também, né? E a gente combinou sobre o frete, pra ele tá trazendo aqui em casa Então é... Fiquei com a máquina Comprei a máquina, né? Trouxe de lá de São Paulo aqui em casa Falei pra ele Falei só que é o seguinte Eu só vou te pagar na hora que você entregar a máquina pra mim aqui em casa Eu vou tá testando a máquina Vendo se realmente ela tá funcionando certinho Por mais no vídeo que eu vi O motor zerado Que ele colocou o motor de 1 em 1 quarto Da Eugene É... Então a máquina é top mesmo Se eu... Olhando aqui no vídeo aqui Vocês vão ver que ela tá em perfeito estado, ó Já gravei o vídeo aí, né? Vou tá mostrando pra vocês Depois eu vou tá fazendo um vídeo melhor amanhã É... Tem um vídeo que eu fiz aí Uns vídeos curtinhos Pra vocês verem eu testando a máquina Como que saiu a consistência A consistência do sorvete, né? Ficou show de bola mesmo Vou falar pra vocês Depois eu vou tá falando pra vocês lá certinho O que foi feito na máquina Então aí Chegou em casa Testei a máquina Tudo certinho A máquina funcionou Belezinha Fiz o pagamento pra ele Fiz o Pix na hora pra ele Foi embora de boa A máquina funcionando Fazendo sorvetinho Top De repente A máquina não gelou mais A máquina não tava gelando mais Nada, nada, nada De repente assim De uma hora pra outra Tipo assim Não é de uma hora pra outra, né pessoal? Ela parou Ela parou Fui ver Peguei o meu manome Que eu tenho aqui Pra testar Pra ver se tinha Algum gás Nada Não tinha nada Tava vazio Sem nada Não tinha uma... Como é que se diz? Uma gota de gás Não tinha nada Vazou tudo Como a parte de baixo Foi feita A parte de baixo Ali foi trocada O motor Eu falei A parte de baixo Não é A parte de baixo Não é Só que o rapaz Que mandou fazer Essa manutenção Na máquina Ele Não trocou Não trocou A câmera fria O que que aconteceu? Vazamento Na câmera fria Então foi isso O detalhe Que vazou Tudo o gás Pela câmera fria Então não adianta Comprar essas máquinas Antiga E a câmera fria Não for trocada Tem que trocar Não adianta Ah, você pode até Comprar a máquina Usada aí Só que você vai ter Que gastar um dinheiro Pra Pra tá trocando Aí a câmera fria Porque Olha Não adianta Trocar só a parte De baixo ali E aqui no cabeçote Que é onde que vai Aqui a câmera fria Aqui ó Pra vocês verem Essa daqui ó É bem antiga Da Alps Que ela ainda é Original aqui O O alumínio Aqui a rosca Embaixo Aqui ó Então tudo original Isso aqui é interessante Essa gavetinha aqui É antiga né Ó pra vocês verem ó Bem antiguinha Isso aqui é novo né Foi trocado Isso aqui eu acho Que não era dela não Aqui tá também A outra gavetinha Então a máquina Zerada Só que aconteceu isso aí Eu mandei fazer Manutenção lá Já faz um mês Fui lá buscar hoje Testei Ficou show de bola A máquina Fazendo sorvete Bem consistente mesmo Eu vou tá Testando amanhã Fazendo uns vídeos Aqui amanhã Vamos ver como é Que vai ficar Aí vou tá gravando aí Mostrando pra vocês aí Fazendo sorvetinha Vou até fazer uma Um vídeo bacana Aqui pra vocês aqui Beleza Então isso aí Só um vídeo Só mostrando que a máquina Agora tá aqui em casa De novo Tava aí desesperado O cara não entregava Essa máquina nunca Entrava em contato com ele Não respondia Não atendia Minhas ligações Então foi Trinta dias No sufoco Mas tá aqui A maquininha aqui ó Essa aqui é da Alps Que nem eu falei pra vocês né Olha lá ó Da Alps aí ó Bem antiga Show de bola Valeu Quero agradecer Cada uma aí Hoje nós estamos Chegamos em 23 mil inscritos Chegamos em 23 mil inscritos Passemos já Já estamos um pouquinho mais Então é Continua aí Se inscrevendo Compartilhando Deixando comentário Que eu vou tá respondendo Cada um aí Beleza Deus abençoe vocês Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau